Se tá querendo trocar de carro, quer a melhor negociação, quer ser muito bem atendido, então vem pra cá, vem pra Carro Fácil, porque a gigante do Inirigu tem pra você as melhores ofertas. Aqui a negociação é rápida e fácil, vale a pena, aqui você não vai perder tempo. Olha a sua primeira oferta que tem pra você aqui na Carro Fácil, este Figate Grande Siena, este é o ponto 4, ele é completo, é um Atrativ 2015 de R$ 38.900 por R$ 35.900, é 3, 3 mil reais de desconto. Agora olha só este Kia Soul, é o New Soul, com 24 mil quilômetros rodados, ele é completar sua ano em 2016, de R$ 76.900, só na Carro Fácil, por R$ 69.900, é 7, 7 mil reais de desconto. Não dá pra perder a oportunidade, manda agora o WhatsApp que está na sua tela e entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil. Mais uma super oferta, Ford Ranger, esta é uma XLS Sport 2012 de R$ 39.900 por R$ 35.900, é 4 mil de desconto, 4 mil reais de desconto. Agora olha só esta Tucson, Hyundai Tucson, câmbio automático, uma GLS, esta é uma 2014 de R$ 48.900 por R$ 44.900, é 4 mil reais de desconto, é imperdível. Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Carro Fácil, este Figa de 500, é um Tico Enchenco, é um Cult automático 2015, de R$ 47.900 por R$ 39.900, R$ 39.900, é 8 mil reais de desconto. Não tem pra ninguém, as melhores ofertas definitivamente estão aqui, na Carro Fácil, que tem pra você o seu próximo carro. Compre�� que se acostumbrou. Legenda por Sônia Ruberti